Música Fala moçada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje estamos aqui novamente, mais uma vez, entretanto, todavia, no Rock TMC, mano Ontem lançou, velho, ontem lançou o DayZ, velho, e eu não pude porque eu trabalhei o dia inteiro Mas hoje eu vim aqui fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como que ficou aqui o DayZ E se vocês quiserem ir colaborarem com o like, nós vamos fazer uma série aqui de DayZ, mano Já já nós vamos pegar aqui a nossa tag youtuber e a gente vai gastar tudo aqui, mano Que épico, que épico, que épico Bom, galera, vamos lá, a gente vai começar pelo tutorial, ó A gente vai passar por essa porta Se desejar pular o tutorial, eu não desejo, porque eu preciso aprender Baixo nossa textura utilizando o comando barra textura Observação, possui as texturas 3D Opa, então vamos lá dar um barra textura logo A gente baixar Barra textura E eu vou baixar aqui, galera, já já eu volto Bom, gente, já baixei a textura aqui, a textura em 3D Então, muito topso E vamos lá, mano O que é isso? Não dá pra ir Aqui, ó, objetivo completado Faça aqui, se inscreve no chat Vale como soldado Beleza, vamos fazer Ó, que legal, velho Tem algumas quests aqui, ó Você tá louco, cara? Como está aqui fora sem equipamentos? Pegue logo essa arma aqui E comece a atirar Se quiser, tem alguns outros itens no chão Muito obrigado Bom, nós estamos aqui com Deixa eu abrir aqui o inventário Nós estamos aqui com a PKM Deve ser uma metralhadora com muitos tiros 75, ela dá 5 O dano tem 75 de capacidade Deve ser de munição O alcance dela é 60 E ela tem mira também E a drum magazine Deve ser a A A recarga dela Aí, ó Dá pra pegar no chão Peguei bala de ESG Você não pode mudar aqui Beleza, agora Ó, ali tem zumbi Uu, eu tô errando Como assim? Meu Deus Ô Como assim? Eu tô errando, velho Caraca, eu sou cego Só pode ser, mano Aí, ó Eu que sou burro mesmo Ah, tem que matar Cadê esse zumbi, ó Ah, mano Tem a distância Pra acertar nos caras Ó, velho Isso aqui é interessante, hein Galera Tem a distância Pra Pra Olha O barulhinho deles Acabou a bala aqui Eita Comprei nos caras Aqui no zumbi Aí Só falta um zumbi agora Aí Ó Objetivo completado Faça o que se pede no chat Corra para o helicóptero Cadê o helicóptero? Armas aqui Armas aqui Ali o helicóptero, velho Vamos lá, galera Vamos lá Nossa, muito Ó, tem carne de zumbi aqui Vamos subir no helicóptero Aê Faça o que se pede no chat Fale com o piloto do helicóptero Mano, é muito legal Essas quests, velho Que loucura Vamos logo sair daqui Quase te deixamos aqui Pô, não terminei também não, cara Segure firme Vamos decolar Opa, estamos chegando Ainda bem que a gente Caraca Os caras falam ligeiro aqui Ou é o que leio Lente Ah Cadê, 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 cadê Quase deixamos aqui Já leio essa parte Estamos chegando Ainda bem que a gasolina Não acabou É Tutorial Completado Bom, nós completamos aqui O tutorial E estamos aqui Acredito eu Que no spawn Do Deysi, mano Gente É muito Ó, tá lagando muito Pra mim Eu também não sei porquê Ó, mas é muito lindo, velho Olha essa textura aqui Tá bem da hora As cerquinhas ali em cima Tá aqui, ó Gerente Tiago, ó Tá aqui o gerente Deixa eu ver se eu estou com a minha tag Não, não estou com a minha tag Eu vou dar um time aqui, galera Que eu vou falar com o pessoal aqui Justamente com esse gerente Pra eu conseguir a minha tag aqui Já já eu volto Valeu Boa, gente É o seguinte Nós voltamos aqui Ó, a equipe não conseguiu setar a minha tag aqui de youtuber Porque eu sou youtuber nesse servidor Porém, galera Não tem problema Vou mostrar pra vocês aqui Como está o jogo E está incrível, velho Vamos lá A primeira coisa que eu vou mostrar É aqui a lojinha onde você faz o clã Tem vários pontos aqui Aqui vai ter onde você É... Faz as suas vendas Tá aqui, ó Ó, ó O Big Joe Ele vende a carne de zumbi E também vende o Cérebro de zumbi, mano Mano, ficou muito legal isso aqui, velho É... Que mais? Que mais? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui é o local mais movimentado, galera Porque isso aqui é o banco, mano Ó Olha aqui o mapa Galera, esse mapa aqui é irado Porque aqui mostra As 22 cidades Que tem, mano São 22 cidades, velho Muito top isso aqui Ó E tem mais dezena onde eu estou, velho Que top Olha esse mapa aqui gigante, mano Isso aqui tudo, ó Ó Isso aqui é os caras que deixam Mas não tem taco Tipo 3 Bom, isso aí é os baús da comunidade Sempre deixam as coisas aí pra galera aí Mas... Beleza, vamos lá Vou continuar mostrando pra vocês Aqui tá a parte de caixas Quem tem acesso às caixas Aqui tem a parte de títulos Quem já tem uma certa experiência É... Aí você vai aí na parte de títulos E ganha seu título Aqui a parte de kits Eu vou pegar logo o meu kit rápido aqui Boa Já tô com a pistolinha E também vou pegar o kit diário, mano Que é melhorzinho um pouquinho Beleza Eu peguei um capacete de lixo E tem 13 caras Eu tô com a Kruger Mini 14 Vou deixar junto com essa minha pistolinha aqui Uma... Três bandagens Um taco de beisebol Tem frango Tem uma túnica Tem um... Um Fire Axe Que é um machado de fogo E tem um Pine Killer Que é um... Não sei o que diabete Não É o que? É bala? Deve ser bala, será? Sei não É o que? É um potinho? Cura dois É... É comida Vamos lá, ó Tô armado agora Olha só a minha... Eu vou... Vamos ver como é essa arma aqui Olha só, velho Nossa Hum... Bem gostei, velho Vamos lá, galera Eu vou mostrar o resto aqui pra vocês E aqui tem a parte da loja, mano Aqui é onde mostra... Eu não vou mostrar pra vocês o que é que vende aqui tanto Mas tem veículo Tem muita coisa, mano Vamos lá, galera Eu acho que tem mais alguma coisa pra mostrar aqui Eu acho que não tem mais nada pra mostrar aqui, não Vamos ver se eu vou pra esse lado aqui Esse aqui é o que? Aqui é o parque kits Foi o que eu peguei agora Beleza Eu acho que você pode também digitar Digitando aí Barra kit Isso Digita barra kit Aí você já tem acesso Esses aqui são os kits que eu vou ter acesso Quando eu receber a minha tag youtuber Que tá aí Eles estão com certeza Beleza? A gente não tem dinheiro A gente não tem nada E agora a gente vai sair daqui Que eu acho que é reto aqui Vai seguir reto aqui E a gente vai sair Eu acho que é isso Vamos lá, vamos lá Opa Opa Quem é isso aqui? Opa E aí, galera E aí, mano A Montana Onde deseja ir Ó Vou botar um spawn aleatório aqui Pra gente sair em qualquer lugar E tem zumbi aqui Ó, peguei carne de zumbi Esses baús aqui Ô, mano Já tô enxando irado isso aqui, hein Caraca O zumbi Como assim? Aí, ó Vamos pegar essas carrinhas Vou matando zumbi Porque você sabe Desir É Então, pessoal Eu vim direitinho Um cara ali Eu fiquei com medo Agora Aí Boa Já ganhei um pontinho de experiência Lute Aí, ó Taco de beise Uau, eu já tenho taco de beise Eu não quero esses lute Daí Eita Esse zumbi aqui Ele não sofre pancada, mano Vai, infeliz Morre aí Demônio Outro lute Aqui Como assim? Como que pega? Aí Esse lute Aqui não tem nada Vou usar o machadinho Melhor Deixa eu ver Se tem como reparar Não tem como reparar Já tô numa cidadezinha aqui Eu acho No local de Vou entrar aqui Ô, mano Que da hora, velho Já tô achando legal, galera Daqui a pouco A gente começa a achar players Inclusive Caraca Eu não durei Nossa Eu durei quatro minutos No jogo, velho Você é louco, mano Agora eu tenho que esperar aqui Pra pegar pelo menos Esse kitzinho básico Aí, mano Nossa Esse cara aqui é frenético, hein, velho Mano, conseguiu uma katana, velho Tem um carinha aqui Corre, galera Mano, eu posso fazer minha primeira kill, hein Caraca Tá quase batendo a minha Os caras na mão aqui, ó Tem um de pistola também, velho O cara fugiu 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 Vamos embora também Ô, vamos embora Que a gente tá aqui No local Ó, lá Vai o carinho de preto Vou atrás dele, ali Vou atrás dele Vou atrás dele Se ele cansar Eu pego ele, mano Bora, bora, bora Vai Aí Foi Vai, como é que pega o loot? Ah, o cara não tinha nada também Essa favelada Ah, velho Morri, mano Cala a boca Eu tô gravando, seu burro Caraca, velho Cala a boca Bom, gente O Andrei tá aqui com a gente também Eu fiz minha primeira kill Ó Primeira kill, hein Bom, galera Não deu certo ainda A tag Eles não conseguiram consertar Mas a gente tá aqui E tá muito frenético isso aqui Eu tô gostando muito Eu tô na beira da morte E, mano Eu preciso de bandagem, velho Eu preciso de itens Eu vou ter que matar com essa pistolinha aqui, velho Cheio Nossa Dois, três Caraca Ô, mestre Ô, mestre O que? O que? O que eu acertei aqui, mano? Ó, tem um bastão Trampado ali O que? O que aconteceu? O que, ô, Andrei? Nossa, tudo bugado Vamos lá, galera Tomara que aqui em cima Tem algum item Porque, ó Outro bastão Eu não quero bastão Ó, tem uns loot ali embaixo Eu vou ter que colocar Olha esses loot Ó, mano, Miguel aqui Não me mata Não me mata Não me mata Não me mata Caraca Que susto Quase que me mata mesmo O que é? O que ele disse Ó, vamos ver o que tem nesses loot aqui Não tem absolutamente nada, mano Ô, tá muito difícil aqui, galera Porque eu não tô achando itens E eu preciso de dois tiros Pra matar esses bichos aqui Daqui a pouco a minha pistola Tá sem arma Ô, tá sem bala E eu não sei Ah, muito cara ali, ó Vai matar ele, ó Morreu Tinha três caras, velho Acabou a bala, galera Acabou a bala Vou ficar lá em cima, velho Ô, tô ferrado aqui Eu tô sem bala Eu tô sem comida Eu tô sem tudo, mano Você não tem o kit, não? Não, vou olhar Se já tá aberto o kit Gente, é muito bom isso aqui, mano Meu Deus do céu Ah, ainda falta quatro minutos, galera Gente, eu vou esperar mais um pouco aqui Dar o horário pra eu pegar Esses loot Ou esse kit aqui Porque eu quero ir mais além, mano Esse jogo é muito da hora Já já eu volto, velho Bom, galera Nós vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui Porque eu fiz uma porcaria E morri pra um zumbi E, mano, tá muito bom isso aqui Tá de parabéns a galera do Rocket MC O servidor vai estar na descrição desse vídeo Espero que vocês tenham gostado E que venham jogar com a gente, beleza? Valeu e até a próxima Deixa o like Se inscreve no canal Para continuar seguindo Esses nossos vídeos, beleza? Até a próxima e fui! elder11 E aí E aí Disse E aí E aí E aí E aí E aí E aí